Olá amigos, estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News nesta terça-feira, hoje dia 30 de março de 2021 e o programa de hoje como sempre está recheado de boas informações. Vamos falar ao longo desta edição sobre o aporte bilionário para financiar a produção de café no Brasil, também vamos abordar o custo de produção do frete que subiu no estado do Mato Grosso. Já no estado vizinho a produção pecuária cresceu significativamente no Mato Grosso do Sul. Ainda ao longo do programa vamos falar mais sobre saúde animal, mercado do milho, políticas agrícolas e muito mais. Acessando o agrolink.com.br você fica sempre muito bem informado, portanto visite o nosso portal e acompanhe as últimas notícias que movimentam o setor do agronegócio. No mercado de grãos a projeção é de que haja uma safra recorde neste ano de 2021. Conforme a estimativa do Conselho Internacional de Grãos serão produzidos mais de 416 milhões de toneladas de grãos em todo o mundo. Já no trigo houve um recuo nas cotações do grão. As exportações dos Estados Unidos passaram de 648 mil toneladas na semana passada, superando as expectativas do mercado. No Mato Grosso as chuvas estão preocupando a sanidade da cultura do algodão. Cerca de 50% das áreas de algodão já tem pelo menos 45 dias semeados. Na cadeia produtiva do morango uma pesquisa está buscando aperfeiçoar a produção da fruta. Ainda no mercado externo os preços do açúcar também fecharam com valores mistos nas bolsas internacionais. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br e nós abrimos esta edição com uma boa notícia que vem do setor cafeiro. O Conselho Deliberativo de Política do Café aprovou um montante de 5 bilhões e 900 milhões de reais para aplicação nas linhas de financiamentos para a safra 2021-2022. Estes créditos serão destinados para custeio, comercialização, aquisição de café, capital de giro e também para a recuperação de cafezais. Na temporada passada foram destinados mais de 5 bilhões e meio de reais e esta medida foi confirmada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Portanto, boa notícia do setor produtivo do café. Bom, e agora vamos falar um pouco sobre saúde animal. A pecuária brasileira registrou números recordes de preços agora na semana passada. Outra boa notícia que vem do setor do agronegócio brasileiro. Esta variação positiva valeu tanto para a carne quanto para o preço pago pela rouba do animal. E o pesquisador do CPEA, Tiago Bernardino de Carvalho, avaliou os principais fatores para esta alta nos preços. Principalmente numa questão de oferta que ela vem restrita. Por um lado a gente tem um período de passo, que a expectativa sim era ter uma oferta maior de boi, mas realmente pela restrição de chuva ou chuva menos intensidade, de menos intensidade ao longo do verão, isso prejudicou a questão do passo. E por outro lado tem a questão do preço dos animais também de reposição. A gente tem um período tradicional, período do abate de fêmeas, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, onde a gente abate bastante fêmea. A gente vem observando que realmente com o preço do bezerro em alta, possivelmente muitos pecuaristas estão segurando também essa vaca, essa carne de vaca. Porque está muito interessante produzir um animal de reposição, um animal de reposição acima de R$ 400,00 a rouba. Então, uma oferta restrita de passo, também preços mais atraentes na reposição, menos oferta de fêmea para o abate. Então, são variáveis que ajudam a entender um pouquinho essa dinâmica da sustentação de preço. E o pesquisador do CPE também falou sobre o bom momento que a pecuária brasileira está passando junto ao mercado externo. A China precisa da nossa carne, da nossa carne mesmo, ela estando num valor mais alto. A gente vem notando aí os números até março aí, os preliminares, algo em torno dos seus 120 mil toneladas, até chegando até mais um pouco de 130 mil para março. São números interessantíssimos de exportação, mantendo aquela toada. Está um pouquinho longe do recorde, dos 170 mil lá em julho, mas vem uma toada muito boa. Então, as exportações com câmbio em real dólar favorável para as exportações fica interessante. Agora, outros países também já começam a ter dificuldade de comprar essa carne, porque ficou cara também. Qual que é o cenário no curto prazo? Esse ajuste de oferta restrita no campo, vindo de um pasto, menor oferta de fêmea para o abate, custo alto do proteico energético, somado a uma demanda externa que realmente vem sendo favorável. Este, então, pesquisador do CEPET, Thiago Bernardino de Carvalho. Nós seguimos falando sobre os bons números da pecuária, agora recortando a cadeia da suinocultura. No Mato Grosso do Sul, olha só, a produção cresceu 70%. E os detalhes a gente confere agora com Elisa Malicheski. Olá, Lucas. A suinocultura está em expansão no Mato Grosso do Sul. Nos últimos seis anos, a produção de carne suína no estado cresceu 71%, percentual bem acima da média brasileira que teve expansão de 40% no mesmo período. Atualmente, a cadeia é responsável por 16 mil empregos e produção estimada em 16 bilhões de reais. São mais de 74 mil matrizes distribuídas em 34 propriedades no estado, que contam com a vantagem da disponibilidade de grãos de qualidade para a preparação da ração. A produção vem em evolução constante, com crescimento de 128% em 10 anos e aumento de 131% nos abates no mesmo período. Do portal AgroLink, Elisa Malicheski. Obrigado pelas informações e nós seguimos falando sobre a produção animal, agora com enfoque na disponibilidade de rações. O tema foi abordado durante o segundo Fórum Latino-Americano do Agronegócio e o professor Omar Jorge Sabag destacou que mesmo o Brasil sendo líder na produção da matéria-prima para a ração, ainda é necessário buscar alternativas para a soja e também para o milho. No primeiro trimestre de 2020, em nível Brasil, nós tivemos 19 milhões de toneladas de ração, ou seja, um aumento percentual de 4,2% em relação a 2019. Lembrando que existe, inclusive, uma expectativa de chegarmos a 80 milhões de toneladas. Agora, é claro, nós estamos falando muito bem dos componentes, dentre os quais a soja e milho, que são muito importantes, e, inclusive, tem uma relação direta da produção agrícola com a produção animal, mas também nós temos que compactuar com o preço. Então, se nós observarmos um horizonte de um ano, outubro de 2019 para outubro de 2020, então nós tivemos um aumento, tanto em reais por tonelada no farelo de soja, como reais em saca de 60 quilos para o milho. Ou seja, essa flutuabilidade do preço faz com que o produtor deva buscar fontes alternativas proteicas para os animais. Este, então, o professor Omar Jorge Sabaghi, ele que é especialista em ração animal. Nós vamos adiante. Agora eu trago uma nota sobre o valor do frete no estado do Mato Grosso, onde os agricultores estão pagando mais caro para escoar a sua produção. Os preços do frete em fevereiro deste ano subiram, em média, olha só, 25% em comparação com os valores praticados no mesmo mês do ano passado. A menor alta é para os produtos que seguem para o Porto de Santos, conforme dados repassados pela Conab. Apesar de ser possível encontrar uma elevação que chega até 26%, a depender da rota, o transporte para o principal porto do país registra um aumento de 11% na média. Agora, se o escoamento for realizado por Paranaguá ou ainda pelo Arco Norte, as cotações ficam entre 19% a 20%. Portanto, mais um impacto negativo para o produtor, com o frete ficando 25% mais caro no estado do Mato Grosso, isso em comparação com o ano de 2020. Reta final do AgroLink News. Agora vamos atualizar os preços do milho nesta terça-feira. A saca de 60 quilos do grão está sendo negociada, R$ 92,00 em Alta Mojiana, no estado de São Paulo. Em Campinas, R$ 96,50. Em Cascavel, no Paraná, R$ 89,00 é a cotação do milho. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 93,00. Em Uberaba, Minas Gerais, o milho sendo comercializado hoje, nesta terça-feira, a R$ 82,00. Meus caros, com estas informações, o AgroLink News fica por aqui. Uma excelente terça-feira a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho